E aí galera, vamos retornar aqui a parte 2 do vídeo do Willizer, na verdade é o primeiro vídeo, como a obra dele é grande, extenso, a gente vai fazer depois mais a frente em alguns outros vídeos, ok? Então o Maeda está falando sobre o Spirit, falando sobre a influência no cinema, no começo da carreira dele, e eu acho interessante falar um pouquinho sobre a Graphic Novels, que em português é Romance Gráfico, e é muito popular hoje em dia, todo mundo faz, Frank Miller fez, faz também, Hugh Gamer, todas as grandes histórias a gente vê um chamado Romance Gráfico, em inglês é Graphic Novels. Quem inaugurou esse filão foi o Willizer, ele criou o título, ele criou o título, ele criou o título, muito bem, até tem um livro teórico que ele escreveu, né? Eu até, está na minha lista de leitura, viu? Então, a primeira que ele lançou foi o Contrato com Deus, que tem um tempo que eu li, mas fala muito da época que ele era criança, né? Então, o bairro que ele morava em Nova York, era um bairro com muito imigrante, entendeu? E o mais importante que eu me lembrava da história é que, como o Maeda falou, a parte mesmo narrativa, os ângulos, e também ele falava muito do ser humano, né? De coisa, porque o pessoal do bairro dele vivia em extrema pobreza, né? Então, você pensa que é em Nova York... Ele era muito do lado social, né? Do lado social, entendeu? Então, você via muito o olhar no idoso, na mulher, nas crianças, então... E também a parte mesmo, meio social, a gente vê muitas pessoas que eram narrativas, tinham vários personagens e tudo de cunho bem humano, né? E no final, sempre no final, tinha sempre uma mensagem, né? Por exemplo, ali eu trouxe uma gráfica nova, o nome é Pequenos Milagres, que é bem de seguir nessa linha aí também, né? Como são coisas que ele viu durante a infância e a adolescência dele? Muito bom, né? Os bairros também, só que é que ele conta, são pequenas histórias curtas... O Edifício, o Edifício também é muito bom, né? É, Edifício, é ótimo. É, também é outra... E nessa revista aqui, ele conta algumas histórias que passam nos bairros de imigrantes, é quase uma continuação, na verdade, de contato com Deus, né? E como eu disse, você está falando sobre o gráfico novo, eu também lembrar do que ele adaptou. Ele adaptou Shakespeare... Don Quixote também, Don Quixote... Alguma coisa de Shakespeare... O Sapo é a Princesa... Não sei se ele foi Hamlet ou foi Macbeth... Acho que ele teve um termo de... Oliver Twist, não sei se tem... Ele tem um outro também que ele adaptou... Ele adaptou umas coisas de Shakespeare... O Charles Dickens também teve alguma coisa que ele adaptou... E ele tem uma influência muito grande de Charles Dickens, eu que gosto muito de Charles Dickens, eu percebo muito Charles Dickens... É um período em que Charles Dickens escrevia as histórias dele e... E Charles Dickens se preocupa em mostrar a pobreza, a miséria... É glamouroso, é a era vitoriana, mas tem isso aqui... É chamada a bela época... E aí você faz muito isso mostrando Nova York... Nova York, pós-guerra, os Estados Unidos, aquela coisa do heroísmo dos Estados Unidos, pós-guerra... O grande vencedor da batalha, aquela coisa toda que eles procuraram mostrar e ele mostra a miséria... Ele mostra... E o período ali, é só o período que eu lembrei de ele falando aqui... É um período que ele retrata bem... É o período da depressão norte-americana... O que ele era pequeno... É um pouco antes... É um pouco antes disso... É um pouco antes disso... É, eu sofro influência disso... Mas ele mostra muito isso, ele tem interesse em mostrar... Essa revista aí, principalmente... Na verdade, chama Pequenos Milagres, que mostra coisas ruins... E com Pequenos Milagres, coisas simples, consegue melhorar a vida das pessoas... Pequenas atitudes... No cinema, como não foi adaptado para cinema... Quer dizer, agora é o que fizeram aí... Tentaram fazer... Não, não, nem lembro disso, não... Tentaram fazer... Frank Miller estragou... O único filme que eu não consegui assistir... A única influência de cinema que se supõe que tenha havido... No caso da influência de cinema... Que se supõe que tenha havido... O enquadramento... Que ninguém sabe quem... Até hoje... Fica essa dúvida... Se foi ele ou Orson Weller... Que criou a primeira vez... Quem influenciou o cinema... Se foi ele... Se Arden influenciou Orson Weller... Ou Orson Weller... Que influenciou... Até hoje... É discutido isso... Então é interessante isso... Ele retrata... Pessoas pobres... Na miséria... E... Às vezes tem tom bem... Bem otimista... Às vezes tom um pouco pessimista... Eu vou falar um pouquinho também... De uma revista... De uma gráfica nova que eu li... O nome é... Um sonhador... Que é... Autobiográfico... Ele... Narra a história dele... Quando ele começou... Na indústria do quadrinho... É bem fininha... Estou mostrando aqui... Aqui vai estar... A... A capa da revista... Então... É bem interessante... Porque ele mostra... A época... Quando... O pessoal... Começou a desenhar... Ganhava pouco... Muita gente copiava... Um copiava do outro... Então... Ele terminou... Se destacando... Porque ele fez uma coisa diferente... Esse quadrinho também... É bem fino... Mas... Você vai observar... Interessante... Na década de 30... Tinha gente que... Ganhava muito dinheiro... Enquanto que os desenhistas... Ganhavam quase nada... A gente relembra... A história do... Do criador... Dos criadores... Do superman... Super-homem... Do Batman também... Do Batman também... Eu falo do... Do superman... Porque... Aqueles... Aqueles... Eles foram prejudicados... Se arrastaram... Durante... Anos e anos... O Bob Kane ainda conseguiu... Bob Kane ainda conseguiu... O Bob Kane sim... O Bob Kane ainda conseguiu... Mas o Bill Finger não... O Bill Finger também faz pouco tempo... Que começaram a acreditar ele... Tem uma voz aí do além... Mas é... É um rapaz aí... Tullio... Que também... Ele gosta muito do quadrinho... Pode fazer tudo... Repete aí... Bill Finger o quê? Bill Finger também... Só foi acreditado... Há poucos anos atrás... Geralmente... Era só a Bob Kane... Que aparecia... O outro é o roteirista... Bill Finger... O outro é o roteirista... O desenhista ou roteirista? As duas coisas... Batman... As primeiras... É... É... Até... A idealização... De características... Do personagem... 90%... Quem inventou foi o Bill Finger... Então... É... Sabia esse detalhe não... Eu só vi... Sempre vi comentar... Bob Kane... Bob Kane... Só o Bob Kane... É... Agora os dois... Os dois... Autores de super-homem... São dois autores... É... Esse já soube... Que teve problemas... É... George Shuster... George Shuster também... Só foi acreditado... Os editores... Passaram a perna dele... É... Tem até aqui... Eu vou mostrar aqui depois... Uma revista de quadrinho... Que fala a vida de... George Shuster... O que é que ele... Conseguiu fazer... No final da vida dele... Ele trabalhando num correio... Pegava ônibus... Pra trabalhar no correio... O pessoal... Lia a revista dele... Do Superman... E... Ele era... Simplesmente... Um funcionário do correio... Não era nem acreditado... Pra ele... A criação... Então tem uma revista bem legal... O nome é história de... É... Esqueci o nome completo... Mas fala sobre... O bastidor disso... Mas voltando a... 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 Ele também... Conseguiu fazer... Criar um... Um legado... Ele... O... O... O Charles Chooz... Do... Do... Do Pinus... Começou a desenhar... Muitos tempo atrás... E ele conseguiu ser dono... Do próprio personagem... Né? Porque a gente via... Que muita gente... Por exemplo... Comparando com... Caobarques... Caobarques... É... O cara... Que viveu... Sempre a sombra do... Walt Disney... E ele... E ele... Praticamente... O pai... está chamando o pai da família Pato. Dizem que o Donald para um desenho animado, aquela galinha sábia, mas toda a dinâmica, as mudanças do personagem e os outros personagens, foram Carl Barks, que realmente fez o trabalho de tudo. De um tempo para cá ele está reconhecendo, depois que morreu, mas foi relançado a obra dele e Carl Barks, mas voltando ao Wise, ele e o Charles Schultz, eles conseguiram ser donos dos personagens, ser conhecidos pelo desenho dele, pela história, pelo roteiro. E o interessante em relação a Graphic Novas, que ele criou um tipo de narrativa que foque mais no humano. Humano foi a coisa mais interessante daqui, talvez eu tenha a impressão que eu acredito assim, que eu não sei se as crianças, eu não tenho nenhuma informação a respeito disso, mas eu tenho a impressão que as crianças, principalmente nos Estados Unidos, eu acredito que eles, nunca vim falar isso, mas eu deduzo que eles não gostavam desse personagem não, espírito não. Eu acho que o espírito não sei, é uma pausa aí para falar sobre isso, eu detestava quando eu era pequeno. Pois é. Eu pegava suas revistas, meu pai falava assim, espírito é excelente. Eu pegava para ler, mas meu pai gosta disso, eu não gostava. Quem gostava eram os adultos. Eu fui gostar na adolescência, mas na infância eu não conseguia ler espírito. Era uma leitura mais para adultos. Eu não conseguia porque a linguagem ajuda a boca. O cara que era que estava começando era de adolescência. Na adolescência, o pessoal começou a conseguir gostar e adivinhar. Havia uma dinâmica, uma linguagem diferente, além da dinâmica do desenho. O desenho não é uma coisa infantil, a criança gosta de coisa colorida, mais dinâmica, mais ação. E ele não tem isso. Mesmo quando era preto e branco ainda, a turma preferia mais super-herói mesmo. Exato. Você preferia super-herói. Da dinâmica mesmo. E houve a época ainda do cowboy, teve uma época que era terrível. Quando você chegava na banca de revista, só tinha cowboy, rapaz. Você contava assim de dedo, fantasma, mandrake, batman, se bem que o super-herói também tinha muitos. O super-herói e o Batman tinha muitos. Não tinha ainda o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha surgiu. Eu me entendi bem mais tarde, já do desenho, já Steve Dick. E Steve Dick desenhava também histórias de ficção científica. Saia as revistas de terror, terror negro. Mas tinha muitas revistas de terror. Interessante, eles tinham muitas revistas de terror. Inclusive, teve aqueles brasileiros daquele livro que muitos deles desenhavam. É um livro que a gente viu, viu gente? É um livro que a gente viu semana passada. Depois a gente fala que livro é, viu? O interessante é que é preciso mostrar esse livro. Tanto esse, como aquele seu. A Guerra do Ibiza. 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 Um escape. Uma válvula de escape para a vida. Entendeu? Então se ele retrata personagens pobres, sofredores. Então, tipo assim. É que nem uma novela da Globo. Se tiver só pobre... A criança não quer ver. A criança não quer ver. A criança queria ver a ação, alguma coisa. Agora. Por isso que a Eisner, talvez... Eu acho que não teve, não. Assim como você está dizendo aí, eu creio que... Tanto é que aqui a turma não conhecia. A turma não conhecia. Quer ver outra coisa? Porque, comparando com a Eisner aqui, uma coisa que a gente não conheceu aqui, então eu não sei por que motivo, mas nós não conhecemos aqui. Eu, quando era menino, nunca vi nada, nunca vi um filme dos irmãos Marx. Nunca vi um filme dos irmãos Marx. Não sei se sabe o que é, o Rafa Marx, o Groucho Marx. Eu nunca vi, a não ser na televisão, muitos anos mais tarde, que reprisaram aí algumas coisas. Mas no cinema não tinha visto, mas sabe o que não? A gente conhecia o Gordil Magro, Buster Keaton, Harold Lloyd, Charles Chaplin, a gente já conhecia. O Gordil Magro era com mais. Buster Keaton também ninguém mostra. Todo mundo conhece Charles Chaplin, ninguém conhece Buster Keaton. É incrível. O atual dos irmãos Marx, porque principalmente Groucho, que era muito irônico e tinha uma pegada muito irônica. Eu acho que é por isso. Os três patetas também. Eu vi os três patetas também, que parei inclusive. Os três patetas. É. Os três patetas a gente já conheceu mais na televisão. Os três patetas é mais o físico, né? A gente viu mais na televisão. Então, quando a televisão começou a... Sim, mas em relação a Eis, talvez tenha sido isso. Ele já fazia uma graphic novel e nem percebeu, né? Ele foi perceber depois que ele falou assim, Exatamente. Pô, isso aqui é outra coisa. Eu não estou fazendo o quadrinho padrão, né? Eu estou fazendo outra coisa. Então, ele foi criando o estilo. Por isso que ele criou o estilo. Exato. Porque as próprias histórias de espírito já eram... Já era. Já era. Já era. Já tinha essa tendência de ser... E foi precursor porque, por exemplo, depois disso, mais a frente, as histórias de quadrinhos ficaram mais realistas, né? Então, super-heróis não eram tão... Até super-heróis, né? Super-heróis não eram tão fortes assim. Então, tinha as fraquezas, né? Eu me lembro do Superman 2, né? Que ele perde os poderes, né? Então, leva porrada, então... Nunca podia imaginar um herói levando tanta porrada, né? Porque ele perde o poder. Eu vi uma história de Batman que até... Tinha até... Acho que tu ficou com aquele... Nem com aquele cara de quadrinhos que eu tinha lá. Tinha uma parada ainda. Acho que tu está guardando lá. Tem uma história de Batman que eu achei parecendo coisas ideais, né? Que é uma que o... Eu lembrei assim... Batman com... Batman, ele... Mata um terrorista. Um terrorista entra numa... Num hospital, onde tinha... Feridos do Vietnã, que estava lá no Vietnã, né? Um terrorista entra lá. E mata todo mundo lá dentro, né? Aí... Batman... Termina matando. Perseguia esse cara, tal, tal. Eu sei que ele mata... Ele consegue matar o cara. E o cara se inspira num... Num terrorista inglês. Que eu me esqueci agora. Não tem nem. É o de... O de... Vê de vingança, né? Que o pessoal usa a máscara. Eu acho que é capaz de... Não, não me desculpe. Do... Que explodiu o parlamento. É esse. Parece que ele se inspira nesse personagem. Do... O cara... O assassino... O assassino... O assassino se inspira nesse personagem. Não do... Vê de vingança, o pessoal usa a máscara dele. Que é um cara que existiu. E Batman vai... Vai perseguir ele. Vai perseguir esse cidadão, né? Não... Ele tá num lugar alto assim. Num... 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 Num cais, tá? Em cima de um mils container lá. No navio. O cara tá lá em cima. Negócio assim. E... Batman tá aí embaixo. Eu sei que... Eu sei que o cara... Nessa briga com Batman. Ele... 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 Ele cai lá de cima e morre. Mas antes dele morrer. Antes dele morrer. Ele fala com Batman. Ele fala... Vocês... São... Os guardiões da democracia. Não são vocês que... Que falam em... Que... Que protegem o povo. Protegem... Você... Não é? O paladino da justiça. Daquele... Não é? Agora... Você sabe o que aconteceu? Sabe quantas pessoas foram assassinadas por seu povo? Aldeias inteiras? Rapaz, o cara tá falando discurso. Que... Termina assim. Eu achei interessante porque... Do ponto de vista das ideologias... Americanas... Diferente da tradição, né? Diferente da tradição, né? Fugiu da tradição. Eu me lembrei das coisas de Wiles, né? Que naquela época não tava... Sendo ufanista, né? Essa história não foi... Eu dei um pingo com ufanista. Apesar do cara ter matado heróis de guerra que estavam lá... Mas ele fala assim... Você sabe quem era aqueles caras que eu matei ali? Aqueles caras invadiu uma aldeia... Mataram centenas de pessoas... Entre crianças, mulheres... Não sei o que... O cara vazia... E aí bate... Tem uma cena que ele sai andando assim... Termina assim... Ele sem o capô... Ele tira o capô... E sai com uma cara de... Fica assim... Um beco escuro assim... Sai com uma cara do próprio... Bruce Wayne... Andando assim triste assim... E falando sobre... Ele passa assim... Se questionando... Essa parte bem realista, né? Eu me lembro... Quando eu comecei mesmo a ler quadrinhos... Aqueles formato americanos... Eu sei como é... Formato americano... Quando eu comecei com 11, 12 anos... Se eu... Fosse ler... Ler alguma coisa de Einstein... Eu não ia gostar... Porque... Eu queria coisa bem... De... Super-herói... Que era bem escapista... Com a leitura... A gente vai lendo... A gente vai se tornando um pouco mais maduro... De forma... Como leitor, né? Então a gente vai procurando outros tipos de quadrinhos... E a gente vai descobrindo o Einstein... Porque ele é um cara que ele retrata a realidade... Até mesmo que a gente está falando aqui no outro vídeo... Que a gente tem um quadrinho americano... Norte-americano... E é preciso também dar uma olhadinha no quadrinho europeu... Porque é um outro tipo de quadrinho... Um quadrinho também bem popular... E até mesmo... O mangá, né? O mangá... A gente tem... Eu e o meu... Tinha no começo certo preconceito... Mas tem vários tipos de mangá... Que até compro porque... Pela própria riqueza, né? Elias... Tem mangás com... Sobre esporte... Tem mangá... Em relação ao esporte paralímpico, né? É... Ele... O quadrinho japonês... Ele se preocupa em... Em variedade de temas, né? Muito mais do que os quadrinhos... Principalmente norte-americano... E o europeu também tem mais isso... O japonês mais ainda... O japonês tanto no quadrinho... Quanto na produção de desenhos animados... Assim... Os animais também 거�rinho... Tem animais de todos os temas, de tudo quanto é coisa... É... 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 Abertura